Você sabe fazer muitas coisas? Tem muitas habilidades no desenvolvimento web? Nesse caso, como apresentar o seu portífero? Realmente você pode colocar tudo isso que você sabe fazer. Para algumas situações é até desejável. Entretanto, é interessante que você foque somente em uma ou duas habilidades principais que você tem. Pensa comigo, o mercado é muito amplo, tem muitos profissionais de várias especialidades. Se você coloca que sabe fazer um pouco de tudo, claro, isso não vai te excluir de determinados trabalhos. Mas você também não está colocando a sua especialidade, o que você sabe fazer de melhor. Então, ao colocar, ao se descrever, ao se apresentar no seu portfólio, procure dar uma ênfase aí nas, vamos dizer, duas principais habilidades que você tem. Isso vai garantir que você seja visto como uma pessoa de foco, como um especialista naquilo que faz e acredite, há muita demanda para especialistas no mercado. Se você sabe fazer bastante coisas, você pode colocar isso sim no seu portfólio. Você pode até colocar distribuído nos itens do seu portfólio, por exemplo. Então, no projeto A você coloca que participou com as tecnologias X e Y, no projeto B as outras e assim por diante. Mas na sua apresentação, no seu sobre, no copy que você coloca para apresentar-se aos visitantes, procure dar ênfase em uma ou duas das suas principais habilidades. Com isso, você será visto como especialista, como alguém que teve um foco nos estudos, como alguém que consegue resolver problemas mais específicos em determinada área. E isso, consequentemente, vai lhe trazer trabalhos mais focados, trabalhos mais qualificados para a atuação dentro daquelas especialidades que você colocou. Obrigado. 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 Obrigado.